Olá, sejam muito bem-vindos à live aula 33, onde eu vou te mostrar três ações para você eliminar sua agenda vazia aí. Então, se você é profissional de Pilates, tem estúdio de Pilates e tá aí com a sua agenda vazia, fique aqui comigo, chame os colegas profissionais também e se você estiver assistindo aí no gravado, fica comigo até o final que eu vou te mostrar essas três ações aí que você pode implementar logo no dia seguinte. Eu sou Sabrina Magalhães, fisioterapeuta, trabalho aqui dividindo meu conteúdo, compartilhando meu conhecimento de gestão, de administração de estúdios de Pilates para que você descomplique todas essas etapas aí dentro da sua administração. Eu sei que você é profissional da saúde, é profissional do movimento, não gosta de trabalhar com administração, com números, com gerências, mas você tem um negócio, você tem um estúdio de Pilates, então é necessário você entender o básico. E de forma leve, de forma simples, é o que eu venho fazendo aqui toda quarta-feira, às 19h19, com essa live aula e hoje já é a live aula 33. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você está precisando aí aprimorar as suas técnicas dentro do estúdio, técnicas de captação de clientes, técnicas de organização mesmo, de produtividade, se você está precisando entender um pouco mais sobre o financeiro do seu estúdio, sobre como administrar todas as suas finanças, as suas entradas e saídas, as suas despesas, o seu faturamento, procure aqui no IGTV que tem mais 32 live aulas. Também tem no canal do YouTube, se você tem interesse nesse assunto lá, tem todos os vídeos, tanto os vídeos curtinhos, quanto os vídeos mais longos, como de uma aula dessa que tem 30, 40 minutos. Então, conteúdo é o que não falta. Muitas vezes falta prioridade, falta você priorizar o seu tempo. Então, às vezes a gente acha assim, ah, eu não tenho tempo para poder estudar 30 minutos, 40 minutos no dia, mas talvez você fique aí uma hora aí rodando o feed aí do seu Instagram e você nem perceba que você perdeu essa uma hora aí sem foco, né? Sem você mirar o seu olhar para aquilo que realmente te interessa, para aquilo que realmente vai melhorar a sua vida profissional, vai melhorar a sua vida enquanto profissional. Então, é importante você tirar esse tempinho, né? Priorizar essa meia hora, 40 minutos do seu dia, da sua semana, para você desenvolver, desenvolver o seu olhar para assuntos como esse, né? Como gestão, como administração, como finanças e de forma leve, de forma descomplicada. Então, se você tem interesse nesse assunto, chama os colegas para cá que hoje eu já vou aqui começar com essas três ações aqui para você eliminar a sua agenda vazia. E são três ações que às vezes você está fazendo aí no seu estúdio, mas você está fazendo de forma inadequada ou de forma ineficiente. Talvez você precise de uma pimentazinha a mais, de uma pimentadinha a mais aí nessa sua ação. E às vezes você não está fazendo essa ação. E você pode fazer amanhã, quando você terminar essa live. Olá, Simone! Será que eu falei certo? Acho que sim. Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda, Dornelis Santa Maria. Parabéns aí pela dedicação. Estou vendo aí que está no curso, seguindo com tudo. E é isso aí. Quem faz diferente, colhe resultados diferentes. E quem está aqui, priorizando essa uma horinha de quarta-feira, vai fazer diferente. Então, é fato. É isso mesmo. Acertei, né, Simone? Muito bom. Bom, hoje eu vou aqui resumir aqui três ações para você implementar aí. Se você ainda não viu no curso, se vocês ainda não viram essas ações, você já pode começar a implementá-la amanhã mesmo. Boa noite. Seja bem-vinda. Vamos lá. Bom, gente, a gente sabe que abrir um estúdio de Pilates hoje é uma tarefa que demanda muita preparação, né? Para a gente vencer aí esses inúmeros desafios aí que vêm pelo caminho, né? Empreender é um desafio. Então, desde o comecinho, né, lá na sua abertura lá do estúdio, até você dar continuidade para esse estúdio se fortalecer, para esse estúdio crescer. Ele precisa de etapas, ele precisa de ações. E são essas que eu vou dividir com você aqui para você encher a sua agenda. Porque quando eu falo de agenda, eu falo de um começo, né? Eu falo de um nascimento, porque é ali que nasce o seu faturamento. É ali que faz com que o seu trabalho apareça, né? É você ter clientes na sua agenda. Então, essas três ações aqui é para você encher a sua agenda, tá? Andréia, seja muito bem-vinda. Boa noite. E eu vou ser rápida, breve. Vai ser meia horinha de papo aqui. Então, como eu estava falando, você tem um estúdio de Pilates hoje, você tem desafios, né? E é uma trajetória que esse empreendedor precisa percorrer. E todos os dias você tem desafios a cumprir, né? E um desses desafios é você captar clientes. E a gente não tem isso na faculdade, né? A gente não tem técnicas de venda, técnicas de captação. Todo empreendedor, quando você se propõe a empreender, a abrir um negócio, né? Abrir um estúdio de Pilates, Seja ele grande, dentro de uma academia, dentro de um shopping, ou seja ele pequeno mesmo, com fachada para a rua, assim como é o meu, ele é dentro de... Ele é uma casa, fachada para a rua. Não importa. Seja ele grande ou ele pequeno, ele vai enfrentar desafios. E aí você precisa diariamente estar preparado para isso, né? Se você acha que aí ser dono de um estúdio, você vai desfrutar de ter mais tempo, de você relaxar, o cenário não é bem esse, né? Quando você é empreendedor, dono, você tem tarefas a fazer fora do seu estúdio. Então, quando as coisas estão caminhando bem, lá na administração, lá do seu estúdio, lá nas rotinas, pode vir aí uma crise econômica, como a gente está passando por uma crise sanitária, que também afetou o econômico. Então, quando às vezes o econômico, né? Quando o dinheiro já não é mais problema dentro do seu estúdio, aí vem uma outra coisa que acaba modificando a sua forma ali de conduzir o seu trabalho. Então, desafios vão aparecer. E você tem que estar atento a tudo, a todo momento, para você enfrentar isso. O mercado, ele é muito dinâmico, né? Então, você tem que acompanhar esse dinamismo do mercado. Por isso é que você, dono de estúdio, precisa estar no digital, porque os seus clientes hoje estão lá. A pandemia veio provar isso. Então, o grande desafio, ainda não entrando nas três ações, que eu vou ser breve aqui falando dessas três ações, mas o grande desafio atual são esses gestores de estúdio, né? Talvez você não migrar para o online como deveria migrar, né? 100% da sua atenção tem que estar no online. E talvez as outras porcentagens lá, as outras pequenas porcentagens, estão lá no meio offline, né? No presencial. Mas hoje, a maioria dos seus clientes, a maioria dos visitantes, eles vêm do online. Porque hoje, se você vai procurar um salão de beleza, você vai para o Instagram procurar um salão de beleza. Você não vai mais para o Google, como você ia antes. Você não vai pedir indicação a uma amiga, muitas das vezes, você vai para o Instagram. Então, é isso. Um desafio grande de um profissional de pilates, gestor de estúdio, é ele não admitir que ele precisa estar no digital hoje para captar mais clientes. Então, se ele entender esse primeiro desafio e colocar metas, planejamento, ações para estar presente no digital, ele não vai captar clientes. E se o contrário acontecer, a agenda dele já vai começar a ficar diferente de antes dessa visão. Então, esse é um grande desafio. E por isso, eu resolvi pegar esse desafio, que é o desafio da captação, que é o desafio de você vender o seu serviço, é o desafio de você ter agenda cheia. Esse é um grande desafio, um deles dentro da gestão. A Físio Pilates, seja bem-vindo, Boa noite, acho que esse nomezinho eu conheço. Coloca aqui o nome de quem é. Acho que eu conheço esse nomezinho aí, já esteve aqui em outras lives. Então, vamos lá. Lá atrás, quando eu abri o meu estúdio, há seis anos atrás, eu simplesmente, gente, abri o estúdio e fiquei esperando, porque eu não tinha o conhecimento. Então, o que funcionava lá atrás, há seis anos atrás? O boca a boca. Ele era o que funcionava. Isso há seis anos, há cinco anos, talvez há menos anos. Mas hoje, com tanta concorrência, Marina, boa noite. Com tanta concorrência, e quando eu falo concorrência, eu não falo somente concorrência de um estúdio de Pilates. Não, é concorrência de atenção. É muita atenção. Quando aquele seu cliente, aquele seu visitante, ele está na rede social, por exemplo, ou ele está na internet, em um modo geral. Então, hoje, o boca a boca, ele não funciona mais. Hoje, com essa concorrência grande de atenção, nas ruas, nos celulares, nas redes sociais, na internet em geral, você precisa agir para captar a atenção dessas pessoas. Você precisa agir para conscientizar essas pessoas que o seu serviço é bom. Você precisa agir para poder ajudar, às vezes, essas pessoas a salvar a vida dela porque ela não sabe que o que você vende é o que ela precisa. Então, o nome disso é conscientização do seu serviço ou do seu produto, no nosso caso, do nosso serviço. Então, a gente tem essa responsabilidade enquanto gestor de estúdio. é levar a informação para essas pessoas que estão ali desatentas. Porque muitos dos seus clientes vão já estar lá conscientes que eles precisam do Pilates. Mas outros clientes, eles nem sabem que é o Pilates que vai salvar a vida deles. Eles não têm a consciência, o nível de consciência que é o Pilates que vai resolver aquele problema de coluna dele, que vai resolver aquele problema de depressão dele, que vai resolver aquele problema de emagrecimento dele. Às vezes, ele não sabe. Então, é você, gestor de estúdio, dono do negócio, é que precisa conscientizar essas pessoas do seu serviço, da importância do seu serviço. Então, como consequência disso tudo, você vai captar mais pessoas para você. Você vai atrair a atenção dessas pessoas e você vai captar mais pessoas para o seu ambiente. seja ele para o seu Instagram, seja ele para o seu estúdio presencial. E aí, como consequência, captando mais pessoas, você tem a sua agenda cheia. E como consequência, ter a agenda cheia significa que você tem a garantia de um faturamento saudável dentro do seu estúdio. Então, confiar só no boca a boca não vai encher a sua agenda hoje. E como consequência, você não vai aumentar o seu faturamento. Muitos colegas acham que é só chegar no estúdio, abrir a porta e começar a atender e fazer um bom trabalho. Fazer um bom trabalho é sua obrigação. Aquele seu cliente, ele pode te recomendar para outras pessoas? Pode. mas você não pode esperar isso dele. Tá? Como muitos colegas esperam. Esperam que aquele bom trabalho que você está realizando com ele seja propagado para outros futuros clientes. E aí, você fica esperando, esperando, o mês chega, o mês sai e você não tem aumento de faturamento aí dentro do seu estúdio porque você está esperando. Então, hoje, eu vou te mostrar três ações. ou seja, três atos, atitudes, movimentos que você precisa fazer para você captar mais clientes e ter a sua agenda cheia e como consequência ter um faturamento saudável aí dentro do seu estúdio. E a primeira ação, anota aí se você tiver com papel e caneta na mão. A primeira ação para você eliminar a sua agenda vazia é você ter, preste atenção nisso que eu vou te falar, é você ter presença diária nos stories. Mas, não é qualquer presença. Não é aquela presença de bom dia, boa tarde, boa noite. Essa também. Mas, essa primeira ação aqui é você ter presença diária nos stories com os seus atendimentos. Como assim, Sabrina? Com os seus atendimentos. Gente, você, profissional de pilates que é fisioterapeuta, você tem que aproveitar agora que o conselho, o crefito e o cofito, eles autorizaram essa imagem. Claro que com o consentimento do cliente. Autorizaram esses vídeos. Então, antes da pandemia, no nosso código de ética, isso era proibido. Mesmo tendo autorização do nosso cliente, isso era proibido. Você não podia expor o seu cliente. Você não podia divulgar o seu trabalho em cima de um atendimento. Só que hoje, de acordo com o último decreto do cofito, isso foi autorizado. Então, você tendo o consentimento do seu cliente, você tendo isso lá em uma das cláusulas lá do seu contrato, lá na página lá do seu regulamento, seu termo de compromisso, o que você tiver de acordo com o seu cliente, você coloca essa cláusula. Autoriza a sua imagem e vídeo nas nossas redes sociais? Sim ou não? Ele vai marcar. E aí, essa primeira ação vai transformar o seu Instagram e vai transformar a sua agenda. Nessa primeira ação e que você pode fazer amanhã. Como que você vai fazer isso? Você vai registrar todos os seus atendimentos com trechinhos. E que trechinhos são esses? São os 15 segundos dos stories. Você não precisa fazer um vídeo de um minuto com aquele seu paciente, até porque a rotina dentro do estúdio é muito dinâmica. Eu sei disso, eu também atendo. Mas, você cria como hábito você ter o registro daquele seu cliente. Isso é bom até para você enquanto profissional. Você tem ali como se fosse uma presença. Aquele seu cliente, ele não faltou, ele foi. Você filmou e colocou ele nos stories. Se você não quiser pegar o rosto como eu não gosto, eu pego de costas, eu pego quando ele está fazendo alongamento, abaixado, sem aparecer o rosto para não expor muito. Agora, coloque todos os seus clientes nos stories. Se você não quiser colocar no feed com relação à exposição, se você ainda estiver inseguro, coloque nos stories. Por que isso? Todos os seus atendimentos. Isso, primeiro, vai fazer com que os seus stories estejam sempre movimentados. Segundo, vai fazer com que aquelas pessoas que estão visitando o seu perfil observe que toda hora a sua bolinha dos stories está lá na frente porque de hora em hora você está postando story. Você está marcando ali aquele atendimento. Às vezes você não precisa falar nada, você só filma 15 segundos de cada paciente e de preferência exercícios diferentes. Se você filmou os 15 segundos da Dona Maria no Cadillac, filma os outros 15 segundos do seu José que está fazendo naquele mesmo horário, filma no match, no solo. Depois você filma aquele seu João lá fazendo no Reformer ou na Chair ou fazendo com a Bola Suíça porque aquelas pessoas elas vão sempre ver os stories de vocês ali porque de hora em hora vocês vão estar atualizando os stories com esses atendimentos. Dois, você pode gerar uma conexão com aquela pessoa que aquela pessoa às vezes ela não está procurando Pilates mas ela pode falar nossa que legal hein olha que legal esse estúdio aí a dona fulana faz assim ele está fazendo isso olha eu acho que eu preciso desse alongamento aí olha como você vai conscientizando aquela pessoa que nem sabia que precisava do Pilates. Então essa primeira ação para você captar cliente ela é infalível. É todos os dias você ter a presença nos stories com os seus atendimentos. Não é somente você falando bom dia não é somente você apresentando seu estúdio isso também mas aproveite o consentimento do conselho que autorizou o direito de imagem e vídeo agora na pandemia claro com autorização do seu cliente para você expor o seu atendimento. E aí se você não quiser filmar o rosto desse cliente você sempre filma de costas como eu faço o filme de lado o filme de costas o filme de longe isso vai gerar produção para os seus stories isso vai gerar hierarquia dos seus stories prioridade porque ele vai estar sempre lá na primeira bolinha daquela pessoa e isso vai gerar conexão com aquele visitante que está ali procurando se ele estiver procurando pilates se ele já estiver nesse nível de consciência que ele está procurando pilates boa noite e pilates tudo bem vou falar aqui três ações para você não ter sua agenda vazia falei a primeira se ele estiver já com nível de consciência que ele está procurando pilates ele pode se conectar porque ele vai ver o ambiente ele vai ver quantos aparelhos de pilates você tem ele vai ver como que é a sua aula ele vai ver que você atende por exemplo a dona Maria que tem 50 anos 60 anos atende a Marina que tem 18 anos atende o José que tem 30 anos atende pessoas diferentes ele pode se conectar e muitas vezes aquela pessoa que não tem a consciência de que precisa do pilates ele vai se conscientizar Denise boa noite seja bem vinda e aí ele vai olhar ele vai falar nossa que bacana eu acho que eu preciso ir lá eu acho que é disso que eu estou precisando olha que ambiente legal olha que legal todo mundo de máscara olha só lá eles estão eles têm distanciamento esse alongamento é tudo que eu preciso olha que legal eu vou mandar um direct eu vou entrar lá na bio e vou mandar um whatsapp é imediato gente mas claro tudo precisa ter constância tudo precisa ter consistência não é em um dia de story que você vai ter isso são todos os dias ai Sabrina mas aí você deve estar pensando poxa mas como que eu vou ainda parar para fazer stories dos meus atendimentos eu não dou conta é uma dinâmica muito grande gente cria o hábito quando você passar o primeiro exercício para aquele paciente ele ainda está lá no pré pilates ele ainda está no aquecimento no alongamento o que você fizer com ele você já vai lá e garante o story dele e aí você fala bom tem mais dois pacientes ainda nesse horário que eu ainda não fiz o registro é como se fosse você dar a presença no diário é como se ao invés de você botar foto você botou presente e ao invés de você botar presente você vai fazer 15 segundos de vídeo e vai postar lá no story isso vai ficar arquivado no seu celular isso vai ser bom para você você pode marcar esse seu cliente você pode mandar para ele para ele se ver fazendo o exercício então você só tem benefício nessa ação tá comece a implementar essa ação amanhã que eu tenho certeza que você vai começar a ver resultado aí no seu direct no seu whatsapp e também no seu telefone lá do estúdio se você trabalhar com atendimento pelo telefone através de ligação essa é a primeira ação para você eliminar a sua agenda vazia já vou falar logo a segunda que a live hoje é breve anota aí a segunda ação para você eliminar a sua agenda vazia é atuação periódica nas listas ai sabrina que confuso que que é isso que listas já vou explicar anota aí a segunda ação para você eliminar a sua agenda vazia é você ter atuação periódica nas listas que listas são essas bom no meu método eu trabalho com três listas de transmissão pelo whatsapp o whatsapp é uma ferramenta gratuita você precisa saber usá-la enquanto dono de estúdio e eu vou te falar aqui três listas de transmissão que você deve ter aí no seu celular para você conectar com essas pessoas e fazer essa atuação periódica nessas três listas para você captar mais clientes ter a sua agenda cheia e como consequência aumentar o seu faturamento a primeira lista de transmissão que você deve ter é a lista dos seus alunos ativos ou seja aqueles seus alunos que estão na sua agenda hoje aqueles alunos que estão sendo atendidos clientes ativos a sua segunda lista do whatsapp a lista de transmissão não é grupo a sua segunda lista é a lista dos seus clientes inativos os seus ex-clientes aquelas pessoas que já passaram pela sua agenda aquelas pessoas que hoje elas não estão naquele arquivo seu de fichas ativas eles estão no seu arquivo morto no seu arquivo de ex-clientes então ele já passou por você você já tem o contato dele e você já colocou ele nessa segunda lista que é a lista dos inativos são as pessoas que já passaram por você e a terceira lista são a lista dos potenciais clientes essa lista é uma lista muito poderosa e que eu sei que você aí não deve ter que lista é essa? essa lista são pessoas que não chegaram na sua agenda ainda essa lista são pessoas que ainda não foram atendidos por você mas já entraram em contato então todas as pessoas que entraram em contato com o estúdio foi de alguma maneira ou foi através do próprio whatsapp ou foi através da ligação ou foi através do direct ou foi através do presencial essa pessoa chegou até você das quatro maneiras você tem que encontrar uma forma de abordagem para poder pegar o whatsapp dessa pessoa dizendo que você vai enviar informações para ela futuramente você pode ali quando abrir novos horários quando você tiver promoções campanhas eventos e aí você pega o telefone dessa pessoa e coloca essa pessoa nessa lista de transmissão claro uma vez avisada que ela vai receber ali informações orientações e que a qualquer momento que ela quiser parar de receber é só ela dizer para você que você vai tirar o nome dela da lista tudo muito transparente íntegro então tudo tem que ser falado principalmente hoje com a aplicação da lei a lei geral de proteção de dados é a lei LGPD a lei geral de proteção de dados ela hoje ela entrou em vigor agora em agosto então você tem que tomar cuidado com os dados que você vai pegar do seu cliente por isso que você para poder pegar esse contato você precisa dizer para ele ele precisa autorizar a te dar esse contato então você vai ter essas três listas aí no seu whatsapp no whatsapp do estúdio a primeira lista é a lista dos clientes ativos a segunda lista é a lista dos clientes inativos ou seja os ex-clientes e a terceira lista é a lista dos potenciais clientes e aí gente essa segunda ação que é atuação periódica nas listas não é você fazer essas listas e deixar elas paradas você precisa ter uma atuação periódica nelas dentro do método que eu aplico que eu ensino você vai ver tem aluno aqui tem aluno aqui a Simone é aluna do curso você vai ver que a gente tem uma periodicidade né pra clientes ativos pra que eu preciso mandar informação pra clientes ativos eu preciso fidelizar esses clientes porque eu não quero que eles saiam da lista certo eu não quero que eles saiam da minha agenda então eu preciso ter um conteúdo informativo eu tenho que ter um conteúdo extra olá boa noite exclusiva personal pilates seja bem vinda então eu devo ter um conteúdo extra aula de pilates aquele cliente que é meu aluno lá no estúdio ele precisa ter informações extras porque ele é o seu aluno ele é cliente seu então além do pilates dos exercícios da sessão ele pode ter um conteúdo seu alimentado nas listas aí se vai ser mensalmente se vai ser bimestralmente é você quem vai decidir dentro do curso a gente tem uma periodicidade e aí você vai ter conteúdos que você vai enviar para esses clientes para eles ficarem fiéis à sua agenda e eles não abandonarem você isso é uma das técnicas de fidelização a segunda lista que é a lista dos seus ex-clientes gente esses ex-clientes eles estão aquecidíssimos por quê? porque eles já foram clientes seus eles já tiveram no seu estúdio eles já deitaram no seu cadilac você já tocou eles você já conversou com eles então são pessoas aquecidíssimas por quê que essas pessoas estão como ex-clientes então você tem aí a atuação e a segunda ação é você enviar mensagens para eles mas não é mensagem de bom dia e boa tarde é mensagem ajudando é mensagem conscientizando que ele precisa de pilates que ele pode sim colocar o pilates na rotina dele que ele pode sim colocar o pilates no financeiro dele então você precisa conscientizar essas pessoas através de posts nessas listas aí você também não vai ser intransigente de mandar posts para essas pessoas toda semana elas vão enjoar de você porque ela é ex-cliente então você vai mandar de dois em dois meses de três em três meses você vai ver ali a sua frequência mas mande mesmo que aquela pessoa olhe ai eu não quero isso ok um dia ela pode querer e aí ela vai lembrar de quem daquela pessoa que está ali alimentando ela e você pode trabalhar a conscientização e ela falar nossa realmente eu preciso voltar para o pilates então alimentar essas listas é a sua segunda ação e isso é gratuito gente porque através do whatsapp é ferramenta gratuita você vai pagar só com o seu tempo olá estúdio conceitos Fernanda seja bem vinda participou aqui das nossas lives tenho quase certeza que é a Fernanda me confirma aí boa noite estou falando aqui a segunda ação para a gente ter a agenda cheia eliminar a agenda vazia depois eu vou recapitular a primeira para você que chegou e aí gente e a terceira lista dessa segunda ação que é a lista dos potenciais clientes acertei estúdio conceitos é a Fernanda né esteve comigo aqui nas lives de aquecimento do curso mini curso gratuito isso Fernanda aproveitou o mini curso gostou foi bacana te ajudei coloca aqui que bom que você está aqui toda quarta-feira às 19h19 a gente vai estar aqui para trocar tá bom e aí gente essa terceira lista que é a lista de transmissão gratuita pelo whatsapp é a lista dos seus potenciais clientes sim amei que bom Fernanda que eu pude te ajudar é a lista dos seus potenciais clientes são aquelas pessoas que já passaram pelo seu estúdio pedindo informação que te chamaram no direct que te ligaram e aí você pegou essas pessoas pegou por algum motivo ela não quis nem experimentar por algum motivo essa pessoa não quis nem ir lá conhecer o estúdio e aí você vai tê-la reservada numa terceira lista e você também vai alimentar essas pessoas então quando você tiver campanhas quando você tiver eventos online ou presencial envia para essas pessoas convide essas pessoas quando você tiver alguma promoção se você souber claro que essa pessoa é mãe no dia das mães você envia uma mensagem para ela mesmo ela não sendo a sua aluna abasteça essas pessoas conecte com essas pessoas então isso é a sua segunda ação que é gratuita atuação periódica nas listas e aí você é quem vai fazer a sua periodicidade dentro do curso a gente tem a nossa periodicidade a periodicidade que eu trabalho e indico aos nossos alunos mas você vai fazer a sua periodicidade aí da sua lista se você vai enviar mensalmente se você vai enviar de dois em dois meses que conteúdo você vai enviar Melissa boa noite Pilates Melissa seja bem-vinda e agora eu vou falar a terceira ação eu vou recapitular aqui as três ações para você não ter a sua agenda vazia tá a terceira ação é você investir no tráfego pago que que é isso Sabrina é você tirar um valor para você investir no marketing é você impulsionar os seus conteúdos é você parar de usar só o orgânico do Facebook e do Instagram ai Sabrina mas aí é mais uma conta que eu vou ter gente se você coloca 100 reais como se fosse uma conta de luz a sua conta de luz é 200 reais por exemplo se você tira 100 reais 50 reais para você impulsionar algum conteúdo seu todo mês ou de 15 em 15 dias você quem vai determinar essa é uma ação poderosa para você trazer pessoas novas para o seu estúdio para o seu perfil para você para a sua agenda nós temos a crença de que a gente não quer gastar nós profissionais de pilates a gente só quer ganhar o dinheiro do aluno a gente só quer receber a mensalidade dele mas a gente tem medo de gastar mas existem gastos como esse como essa terceira ação que é o gasto do tráfego pago gente você coloca 100 reais naquele mês e vai voltar um cliente um cliente voltando é pelo menos 200 reais porque eu não sei quanto é a sua mensalidade mas a média vamos colocar que seja 200 220 250 reais olha isso um cliente voltar então se você coloca 100 reais de tráfego pago ou seja se você aprende a impulsionar os seus postos se você coloca isso como uma conta olha lá no seu planejamento financeiro você tem aluguel água luz contador funcionário material de limpeza material de escritório tudo que é despesa e aí você inclui essa como se fosse uma luz uma água e aí você inclui 50 reais tráfego 50 reais marketing e todo mês você impulsiona então se você coloca 50 reais no tráfego pago se você coloca 100 reais vai vir um cliente vão vir dois vão vir três olha vai voltar 500 reais para você isso é a técnica do montinho montão gente você coloca um montinho e volta um montão só que você profissional de pilar tem medo de investir tá e se você não sabe sobre tráfego pago quem é aluno do curso vai lá aprender lá tem o passo a passo para você fazer o seu tráfego pago lá colocando um real por dia não não é um real por dia é um dólar por dia falei errado é um dólar por dia porque o facebook e o instagram trabalham em cima de dólar então é seis sete reais não sei quanto tá o dólar por dia então se você coloca 50 reais no mês beleza impulsiona aqueles dias ali já vai fazer resultado e se você não é aluno tem uma live aqui no instagram hoje é a live aula 33 mas se você olhar tem outras 32 lives lá no gtv agora não é mais gtv né você olha lá o símbolozinho do vídeo e lá eu mostro tá uma live onde eu mostro como fazer o impulsionamento da forma correta dentro do gerenciador de anúncio do facebook tá bom então investir em tráfego pago parar de só postar de forma orgânica vai fazer com que a sua agenda comece a se movimentar vai eliminar a sua agenda vazia isso é fato porque você vai direcionar o seu conteúdo a quem precisa você vai aprender a direcionar os seus posts a quem está procurando pilates tá então isso é importante o gerenciador de anúncio do facebook do instagram ele é uma ferramenta pra isso ele é um aviãozinho você pode ir de são paulo ao rio a pé mas você pode ir de avião então o gerenciador de anúncio ele é um avião ele chega mais rápido ao destino então o seu post vai chegar mais rápido aquelas pessoas que estão procurando e automaticamente o seu direct vai funcionar o seu whatsapp não vai parar de tocar porque as pessoas vão querer procurar o pilates o seu post chegou até elas agora de forma orgânica vai demorar um pouco mais é como se você fosse de são paulo ao rio a pé ou seja você não gasta nada de dinheiro mas você gasta tempo entende então de avião você gasta dinheiro mas você poupa tempo e a pé você não gasta dinheiro mas você gasta muito tempo tá então você enquanto empreendedor tem que pensar nisso e agora resumidamente hoje é uma live aula vaptvult resumidamente eu vou falar aqui as três ações se vocês tiverem dúvida me fala aqui tá gente porque eu falo rápido porque comigo é assim papou já chegou aqui e já falei toda quarta-feira às 19h19 eu tô aqui ao vivo pra tirar dúvidas então se vocês tiverem dúvidas é só vocês me chamarem aqui e aparecerem aqui quarta-feira às 19h19 que eu vou estar com conteúdos assim práticos simples que vocês podem amanhã colocar em ação pra aumentar o seu faturamento aí no seu estúdio e a gente bater os 10k aí por mês ter um estúdio de sucesso tá então a primeira ação pra você eliminar sua agenda vazia é você ter presença diária nos stories e que presença diária é essa eu falei aqui é a presença dos seus atendimentos aqueles 15 segundinhos de stories é você filmar aquele seu cliente e postar lá ele fazendo o exercício filmou aquele segundo cliente postou no segundo story então se você tem 30 clientes no dia você já vai garantir 30 stories no seu dia o que que isso significa significa que o seu instagram está movimentando significa que a sua bolinha de stories está sempre na frente em prioridade e significa que aquelas pessoas que estão ali zapeando buscando ali o conteúdo seu elas podem se conectar com você através dos seus atendimentos elas vão se conectar com a forma que você atende e aproveita que o Crefito liberou isso no último decreto né que isso era contra o nosso código de ética essa é a primeira ação a segunda ação é você ter atuação periódica nas listas de transmissão vocês viram aqui que a gente deve ter três listas de transmissão já comece a fazê-las amanhã caso você não tenha a primeira lista de transmissão é a lista dos alunos ativos a segunda lista é dos inativos ou seja aqueles ex-clientes a terceira lista é dos potenciais clientes ou seja aquelas pessoas que já procuraram por você já procuraram pelo seu estúdio mas elas não foram clientes seus ainda então você tem que ter atuação nessas listas presença nessas listas colocar informações orientações posts relevantes né conteúdos pra essas pessoas e a terceira ação é você investir em tráfego pago e eu não tô falando aqui pra você colocar mil reais no tráfego pago tô te falando pra você colocar pelo menos o mínimo que é um dólar por dia ou você reservar no seu planejamento mensal né seu planejamento financeiro do estúdio 50 reais 100 reais 200 reais aí vai depender da sua realidade todo investimento de marketing que você colocar vai te retornar uma mensagem no whatsapp vai te retornar uma mensagem no direct vai te retornar uma ligação telefônica vai te retornar uma mensagem no seu post porque a pessoa ela viu o seu conteúdo o instagram entregou pra quem você mandou então se você tem um público que busca lombalgia você trata muita gente de dor lombar você pode direcionar isso o instagram e o facebook vão entregar pra pessoas que buscaram lá no google alívio de dor lombar ou exercícios para dor lombar ou remédios para aliviar dor lombar ou lombalgia o que é que o seu conteúdo vai chegar pra essas pessoas porque você vai dizer isso pro facebook isso é tráfego pago o conteúdo chega pra quem precisa e ele vai ser direcionado pra quem você mandar o instagram e o facebook direcionar então gente essas três ações eu espero que vocês tenham entendido coloque aqui pra mim se vocês entenderam ou aperta o coraçãozinho aqui pra eu saber que vocês entenderam e quero priorizar vocês que estão aqui ao vivo porque quem faz ao vivo e prioriza sai na frente dos outros que assistem lá no gravado ou que nem passam por aqui então parabéns pra vocês muitos coraçõezinhos tô vendo obrigada priorizem estar aqui toda quarta-feira às 19h19 que eu vou colocando pimentinhas na receita gente a receita existe e eu vou colocando ali ó aquele salzinho ali pra dar o gostinho e aí a receita vai sempre dar certo tá é a gente aumentar o faturamento é a gente saber o que tem que ser feito pra gente chegar aos 10 mil reais de faturamento por mês ou mais e eu sempre falo se você chegar aos 10 mil reais de faturamento você chega aos 20 porque a receita é a mesma o negócio é você entender como fazer pra você sair dos 3 mil reais por mês que você fatura dos 5 mil pra chegar aos 10 e é possível tá é o que eu ensino dentro do método e é o que eu venho dividindo aqui em doses homeopáticas toda quarta-feira 19 19 então obrigada a vocês espero que vocês tenham gostado eu vou deixar essa live salva mas nem toda live de quarta-feira 19 19 fica salva então priorize coloca um lembrete aí na sua agenda vai ser assim breve meia hora 40 minutos toda quarta-feira 19 19 tá bom Fernando chegou agora seja bem-vindo aproveita que vai ficar salva essa live tá 3 ações aí que você pode aplicar amanhã mesmo aí pra você encher a sua agenda e qualquer dúvida eu me coloco à disposição lá no direct pra vocês me chamarem pra gente trocar e eu ajudar você ainda mais tá bom então vem comigo toda quarta-feira 19h19 tchau tchau boa noite tchau 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 Obrigado.